Oi, eu sou a Raquel e, gente, eu criei um outro crush pra ela, é esse aqui, ó. Então, né, aí agora eu tô em dúvida se vai ser ele ou se vai ser o Logan, mas assim, eu vou dar uma chance pro Logan. Ah, inclusive o Logan ligou pra ela agora, quase 8 horas, ela tá vindo aqui conhecer o Mark e... Ele ligou pra ela. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai voltar pra casa, para de conversar com o Logan. A gente vai voltar pra casa e eu vou chamar o Logan lá. E aí, eu vou dar uma última chance pra ele, se ele não beijar ela, a gente vai conversar e tal, vou mandar ela conversar com ele. Se ele mesmo assim não quiser beijar ela, aí eu parto pro plano B, né, gente? Aí, o Logan veio. É sinal que ele gosta dela, mas, quer dizer, talvez, mas não tem tempo por causa do trabalho. Oi, Logan. Para de fazer isso, minha. Chega. Vai falar com o Logan. Logan, volta aqui. Meu menino. Um menino, um homem. Logan. Vamos, assim, conversar com ele primeiro, vai ver, porque eles ainda não são amigos, né, não chegaram ainda na amizade. São só interesses românticos, mas, tipo, conhecidos. Aí, nem sabe onde ele estudou, não sabe nada. Vamos conversar com ele antes de, ó, antes de trocar o menino, né, coitado. Gente, era aqui mesmo que eu ia perguntar. Ah, nem sei mais. Vamos flertar. Vamos flertar. Aí, ó, ele gosta dela. Aí, ó, gente, já cresceu bastante o negócio ali. Eu acho que já dá pra dar o primeiro beijo, talvez. Vamos tentar um beijo no calor do momento, mas eu tô com medo. Então, vamos conversar um pouco mais. Porque eu tô com medo dele não aceitar. Então, vamos flertar mais, vamos... É... Fazer mais algumas coisinhas. Opa, aqui que eu apertei. Fazer mais algumas coisinhas. Antes de dar um beijo, né, gente? Tá sendo muito sedutora. Ele acha que ela tá sendo envolvida. Olhar nos olhos. Aí, dá um primeiro beijo. Ai, gente, tá com medo. Abraço amoroso. Eles já deram. Eu não lembro. Dujana. Ai, que fofo. Tá extremamente irresistível. Gente, agora se o beijo não der, o problema é com ele. Propõe namoro firme. Ai, mas eu quero dar o primeiro beijo primeiro. Vamos dar o primeiro beijo aí. Propõe namoro firme. Por favor, Logan. Ah, finalmente! 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 Gente do céu, calma. Respira. Gente, eu estou... Gente, ai, gente, pera. Eu preciso respirar que eu não tô conseguindo. Falta... Ai, olha só a musiquinha de finalmente. Ai, agora ela vai propor namoro firme. Espero que ele aceite. Ai, meu Deus. Por favor. Por favor, Logan. Logan, 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 Logan. Ele aceitou! Ai! Meu Deus! Ai, meu Deus. Ai, finalmente. Agora já pede em casamento e pronto. Não precisa mais se preocupar. Ai, ela quer dar uma massa. Vamos dar uma massa. Ai, gente. Tanto feliz. Ih! Ai, vocês não tem ideia, gente. Quanto eu esperei por esse momento. Sussurrar no ouvido. Quer passar a noite aqui? Ah, mas não tem o melhor pra dormir. Propor casamento, gente. O que vocês acham? Já pede. Eu vou pedir. Eu sou louca. Dá licença. Dá licença que no mesmo dia que pede namoro, pede em casamento. Não, vamos esperar, né, gente. Vamos curtir o namoro primeiro. O primeiro beijo dele já vai pedindo em casamento? Como assim? Como assim? Ai, meu Deus. Nossa, e eu quase dispensei ele, né? Ah, ele é muito lerdo, gente. Mas tudo bem. Tá perdoado. Uhul. Isso é extremamente irresistível. Dava pra eles fazerem oba-oba já de uma vez. Mas não, acabou de dar o primeiro beijo, já vai fazer bobo. Nem tem lugar pra fazer. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar uma foto. Seus lindos. Seus lindos. Seus fofes. Seus fofes, Ney. Ai, meu Deus. Ai, que bonitinhos. Tira a foto romântica. E depois convida pra ver as estrelas. Não. Pode cair um meteoro. Ah, não. Não tem meteoro, não. Ah, não. Tem sim. É não ambições. Eu não quero que ninguém morra. Olha a selfie deles. O cabelo dela tampou, gente. Mas tá bom. Eu vou colocar na parede. Primeira decoração da casa dela. Que fofes. Logan, eu quero presentes pra decorar minha casa porque eu sou pobre, tá bom? Pode ser. Dá presente. Ai, eu tô toda apaixonada. Eu queria que ele passasse a noite aqui, mas ela não tem dinheiro. Olha, descobriu o traço sobre ele, ó. Bom senso de humor. Vamos conversar mais com ele. Pra conhecer ele, né, gente? Gente, a gente não conhece todos os traços dele ainda. A gente sabe que ele é carismático, ambicioso, bom senso de humor. É estilista, tá namorando ela. O signo é câncer e estudou na escola de arte Lefromage. Só isso. Precisamos saber mais. Sobre o futuro marido. Fazer esse último passo. Eu quero que fique totalmente... Ih, a gente tá com sol. Quer passar a noite aqui? Pedir pra ser colega de quarto. Ai, mas não tem cama pra ele. Que chatice. Bom, aí... Ela pode dar um beijo nele. E... Dá tchau, né? Porque já tá duas horas da manhã. Ela tá morrendo de sono também. Tchau, Logan. Foi bom... Foi bom... Me encontrar com você, mas agora... Ih, mija nas calças, mulher. Não tem banheiro pra você, não. Geladinha? Que é isso? Nunca vi isso. Vamos ver o que é geladinha. O que você esconde aí? Ah, é uma bebida. É uma bebida geladinha. Ai, gente. Agora eu tô feliz. Ela vai acordar no meio da noite pra mim já nas calças. Ai, eu quero trocar a roupa dela, gente. Acabei de ter uma ideia. Ah, não. Mas ela vai ter que pagar. A gente podia falar... É... Pedir uma transformação pro Logan. Porque ele é estilista. O que será que ele vai fazer nela, né? Será? Mas acho que tem que pagar, né? Bom, eu vou lá depois visitar ele no trabalho. Ah, gente. Então... Depois eu crio uma mulher pra mesclar com o Mark. E ele não fica sozinho. Tadinho. Criei ele justamente pra isso. Mas, né? Logan é Logan, né, gente? Logan... Ela já queria beijar ele há muito tempo. Então... 10 minutos pra ela fazer estirar as calças. Nossa Senhora. Já amanheceu. E ela vai dormir até 1 hora da tarde. Ah, não vai, não. Bom, gente. Agora eu tô mais tranquila. Porque eu tava morrendo de medo de não conseguir fazer ela casar. Já tem... É... Em uma semana ela vai ficar adulta. E eu tava morrendo de medo. Então quando ela for adulta, ela vai ter que casar com ele. E... Vai ser a mesma coisa. Mesmo procedimento. O que que chegou na caixa de correio? Ah, não. Mais conta. 5 osmoleonças. Conta. Chata. Comprar um livro, mulher. Você não tem dinheiro. Nossa, essa coisa bugada tá... Meio esquisito, né? O que que vocês acham de transformar ela? Tem que falta uma semana pra ela envelhecer. Eu vou esperar ela ficar adulta pra... Ir no salão de beleza lá. Perdi uma transformação pro Logan. Se ficar feia, depois é só a gente trocar, ué. Mas é que ela precisa de dinheiro pra isso, né? Vamos então na academia. Eu queria fazer ela malhar, nadar, sei lá, se divertir um pouco, né? É porque assim, gente, ela vai receber 500 por semana por causa do livro. Mas ela ainda tem que terminar o outro. Gente, algum adolescente pegou uma peça aqui no chuveiro. Quem tomar banho vai ficar sujo de tinta. Eu que não vou. Ah, ela vai fazer xixi nas calças. Mulher, não. Não, 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 não. Ah. Não tô acreditando que você vai mijar nas calças. Olá, tudo bom? Peixe xixi na calça. Mulher, vai, ninguém viu. Ninguém viu, vai. Ninguém viu. Ninguém viu, mulher. Para de rir. Aí, ó. Ninguém riu da cara dela. Tá ótimo. Fica o xixi lá mesmo. No chão. E ela tá tensa. Então eu vou mandar ela fazer uns exercícios. Que aí ela... Se diverte, né, gente? Porque ela nem se diverte. Ela só fica trabalhando, trabalhando, trabalhando. Agora eu... Assim, não posso descansar porque eu não cumpri o desafio. Mas eu vou dar um dia de folga pra ela. Ela tá toda felizona. Porque começou a namorar, né? Pelo menos eu tô. Vamos malhar, mulher. Passa pelo xixi e finge que não é seu. Ai, onde é que ela vai malhar? Aqui mesmo. Vai na TV mesmo. Ah, a mulher saiu. Isso, sai daí mesmo. Eu quero malhar, dá licença. Meu Deus, que roupa é essa? Mulher. Nossa senhora. Tá tudo bugado. Que susto. Mulher, faz. A diversão dela tá aumentando. Tá muito pesada aí. Gente do céu. Gente, olha as caras, velho. Olha. Habilidade. Meu Deus. Agora que eu percebi. Tava assim, há um tempinho já. Eu tava dando outra coisa. Bom, vamos mandar ela comer aqui. Ela é fitness. O que é que fitness come? Sorvete. Isso mesmo. Tá de parabéns. Malhou e tomou sorvete. Mulher, né? Essas roupas bugadas aí. Ai, olha aqui, ó. Primeiro beijo. O primeiro beijo de uma sim pode fazer com que ela fique nas nuvens por muito tempo. Ih, ela já tá com sono. Ah, não, mulher. Você vai trocar de roupa. Você não vai ficar com os peitos fora, não. Nem. Nem. Casual. Ela vai à biblioteca. Ela se diverte Um pouco Depois escreve mais livro Ela vai ler Olha os dois livros dela Espião do Tempo e Eventualmente Vamos eventualmente Vamos lê-los Ela lê o livro dela rapidinho E ela vai ter que cochilar ali no sofá Nem tem mais sofá pra cochilar A diversão dela já tá aumentando E ela escreve mais um pouquinho Porque livro de romance Gente, onde fica? Dá muito dinheiro Olha aqui É o que mais dá dinheiro E é o que mais demora pra escrever Porque ele tem mais páginas Mas Vamos lá, né? Porque se um que não dá tanto dinheiro Ela conseguiu 500 por semana Imagina esse Espero que seja um best-seller Porque aquele foi só um sucesso Não um best-seller Então Ela vai ficar rica Se esse for um best-seller Rica, 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 rica mesmo Ela já tá com sono Mas mesmo assim E aí escreve Qualquer coisa Você dorme ali no sofá Olha só A gente vai demorar muito tempo Pra ela concluir esse livro E então Eu acho que eu vou Depois fazer Em off Ela escrevendo Mas no final do capítulo Aí eu mostro pra vocês Um pouco mais rápido Porque isso demora muito Não em off, né? Eu vou estar filmando Mas eu vou deixar mais rápido Porque demora muito Ah, vamos decorar a casa dela Chega Vai no banheiro Aqui tem chuveiro A gente tá agarrando muito Não, não tem Sem problema não Ela vai no banheiro Aí eu vou voltar pra casa E aí a gente decora com a foto Você faz E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. ganhou 19 mil? Que que é isso? Pera aí. Com o que que ela ganhou 19 mil? Gente, eu não entendi nada. Que isso? Eu não sei se eu vou poder... Eu nem sei quanto que foi que ela ganhou. Eu nem sei quanto que foi que ela ganhou.